MÚSICA 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 Brasil! 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 Viram tantas outras entrevistas minhas, seja o papai, mamãe, vovô, vovó, criança ou adolescente, talvez eu tenha passado muitas realizações, muitos desafios, muitos sonhos de uma vida maravilhosa, uma vida de sucesso, uma vida de diversões. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos, muito desejo de vitória, vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação. E sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Música 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 Música